Eu sempre trabalhei presencialmente, até é engraçado que assim, no órgão que eu trabalho, antes da pandemia, estava se ventilando essa possibilidade de colocar uma parte dos servidores em home office. E aí logo em seguida veio a pandemia e veio o home office forçado. Então, de repente, eu me vi no mesmo ambiente, tendo que ser servidora, mãe, dona de casa. Esses papéis, que eles sempre foram separados em ambientes diferentes, eles se juntaram e se misturaram. Então, inicialmente, isso foi muito caótico, até com a questão emocional mesmo, aquela tensão, o que é isso, o que está acontecendo. No começo, eu acho que eu demorei um pouco para me adaptar. Logo no começo, eu passei uns três ou quatro meses direto em casa, num regime integral de home office. E aí, aos poucos, depois, eu fui migrando para um regime híbrido, onde eu vou algumas vezes ao trabalho para fiscalizar, ver coisas pontuais e faço o restante do serviço em casa. Eu nunca tinha feito home office, então, no início, até eu entender, montar uma rotina para mim. Aos poucos, eu fui conseguindo estruturar um pouco mais uma rotina dentro de casa, mais horários para trabalho. Quando as escolas retornaram presencialmente, isso acabou ajudando um pouco, mas mudou muita coisa. Até hoje, é bem diferente do que eu vivi por anos. Estou acostumado a ver uma circulação muito grande de pessoas, de gente ali, nos ministérios, circulando pela esplanada, andando na rodoviária. E é muito estranho, realmente, quando eu vou ao trabalho, me deparar com uma população ali que está em 15%. Pouquíssimos servidores, realmente, chega a ser um pouco esquisito. Eu tenho uma imagem, assim, do início das medidas mais restritivas mesmo, no ano passado, que ela me marcou. Eu estava fazendo uma caminhada e, realmente, ao ar livre eu via, de máscara, mas tinha um momento de caminhar. E eu não vi ninguém na rua. E aí, eu passei por um parquinho. Em Brasília tem muito isso de parquinho, né? As crianças, ou descer para brincar debaixo do bloco, é uma coisa muito da capital. E eu não via ninguém. Aquele parquinho me chocou muito. Foi um impacto, assim, muito grande no Clube do Choro, porque nossas portas estão fechadas desde março do ano passado, de 2020. E não só o Clube do Choro como um centro irradiador de cultura, né? Isso acarretou em milhões e várias coisas na vida de muita gente, não só das pessoas que diretamente trabalham, mas também na vida de quem frequenta, dos músicos, que tem ali um palco semanal. E hoje, eu vejo, assim, andando, que as medidas são menos restritivas, mas eu lamento muito por estabelecimentos muito tradicionais, e a gente passa por eles, e fechados. Então, assim, restaurantes, que desde que eu era menina que eu ia, que eu frequentava, não tem mais. Porque muita gente ficando em casa, muita gente de trabalho ao nosso, infelizmente, alguns segmentos foram extremamente afetados, como o segmento de bar, de restaurantes e eventos, né? Esse aí, academias, no ano passado, foram muito afetados. O segmento bombaram, que é o segmento de internet, de e-commerce, de marketplace, e o segmento de material de construção, né? Que bombou o ano passado, mesmo com a pandemia, a internet, as vendas de e-commerce, a venda pela internet, isso aumentou, assim, quase 40% em relação a 2019. Então, isso deu um boom, as vendas, né? Para o segmento de quem já estava estruturado, e quem não estava estruturado, começou a se estruturar. Março, ano passado, para cá, a gente atendeu muita gente local, né? Que são pessoas que estavam com seus comércios fechados e precisavam de ajuda para vender no mundo digital naquele momento. Aí, a gente desenvolveu uma adaptação do nosso serviço. Nosso serviço, ele era mais de longo prazo de entrega, três, quatro meses para entregar, e a gente readaptou ele para o serviço de curto prazo, em que, em um mês, a gente conseguiria entregar o serviço para o cliente. Então, a gente saiu de 100% de prazo para 25% do prazo. Eu também consegui abaixar o custo e, com isso, atender mais pessoas. Isso, naturalmente, fez com que a empresa crescesse, mas a gente optou também por crescer de uma forma sustentável e apoiando os empresários locais, principalmente. Então, foi um ciclo de positividade que foi bom para a gente. A empresa cresceu 61%, a expectativa era 20%, então, crescemos três vezes mais do que esperava. Com certeza, as coisas não serão iguais como eram antigamente. Toda relação de negócio vai ter que ser mudada, adequada, na realidade atual. Nós esperávamos que, em três, quatro anos, o e-commerce iria chegar ao nível que chegou no ano passado. Foi tudo em três meses, você mudou a expectativa. Três, quatro anos para frente, mudou isso para tudo dentro de três meses. Então, a barreira que o consumidor tinha, que era a barreira da internet, os mais velhos, os mais novos não, que eles já foram integrados, mas os mais velhos tinham dificuldade de transpor aquela barreira da compra online. Quando eles aprenderam aquilo, viram que aquilo é fácil. Mecanismo pelo celular. Perguntavam aos filhos, aos netos. O vovô mesmo começou a trabalhar, a comprar pela internet, aprendeu com os netos, e é que ele transpôs aquela barreira. Na hora que ele transpôs aquela barreira, você muda a relação do comércio, você muda a relação de vendas, da loja física para a loja virtual, não total, mas vai ter uma grande parte muito sensível disso. O comércio físico foi impactado pelo lockdown, então a pessoa buscava não parar a operação dela. Olha, preciso vender no digital. A gente já sabia que o negócio de digitalização estava muito em alta, e as pessoas estavam com tanta pressa assim. A partir do momento que ele falou, cara, você não pode mais vender? Putz, eu preciso fazer alguma coisa agora para conseguir vender. E aí, através disso, a gente conseguiu colocar essas marcas para comercializar na internet de maneira local, porque e-commerce pode ser algo global, nacional, regional, depende da estratégia de cada pessoa. Só que naquele momento, as estratégias regionais, elas estavam sendo aplicadas mais rápidas. Então, a gente pegava plataformas prontas, situações que já estavam com soluções pré-montadas, para poder agilizar o processo e conseguir que ele faturasse rápido. Ele estava ficando sem fôlego, ele precisava rapidamente de uma solução. Então, foi assim que a gente fez. Começamos a adaptar para o formato híbrido, as programações do Clube do Choro, desenvolvemos programas também para aproximar o público das histórias do Clube do Choro. Criamos um programa no Instagram e o canal do YouTube também do Clube do Choro. Enfim, agora a gente está com a programação bastante ativa. Criamos o Papo com o Reco, o Reco do Bandolim, presidente do Clube do Choro. Conta semanalmente histórias do clube, de grandes personalidades da música brasileira também. Então, fomos adaptando algumas coisas para manter esse contato, até por uma cobrança do próprio público, que ficou carente dessas programações que eram tão frequentes. Mas, de qualquer maneira, é um impacto muito grande, porque a música pode ser escutada em plataformas de streaming, no computador, no iPhone, mas a energia do show ao vivo, nada se compara. Então, realmente, isso faz falta para os artistas, para o público, mas a gente está se estruturando para voltar em grande estilo, com ótimas novidades, assim que a pandemia permitiu. Nesse período, nós criamos rotas muito especiais, mostrando que Brasília é muito, mas muito além do que a maioria das pessoas imaginam. E essas rotas, elas foram criadas para mostrar esses lugares que nós estamos, como esse que nós estamos aqui agora. Nós lançamos a Rota Náutica, para destacar as opções de passeios e visitas em toda a nossa orla. O nosso lago é o maior lago artificial urbano do mundo. A rota cívica, a rota arquitetônica, a rota cultural. Então, eu sinto, sim, sinto que a cidade perdeu uma vivacidade e uma cor. Mas está voltando, acho que está voltando.